Panelas de ferro esmaltado são as mais desejadas por quem curte cozinhar. E essas são algumas das mais caras, as francesas Le Crozet e Staube. As duas são bem parecidas, mas há algumas diferenças entre elas. Na Staube, o interior é preto e levemente poroso. E a tampa é mais robusta, com essas bolinhas que servem pra que o vapor de água volte pra comida. Já dentro da Le Crozet, é esse beijinho, bem liso e brilhante. E a tampa é mais comum e leve, mas ela tem muitas opções de cores. Na prática, essas diferenças são bem sutis e a escolha é mais uma questão de gosto. As duas marcas fazem ótimas panelas, as melhores do mundo, e que duram a vida toda. Elas são super robustas e versáteis pra várias receitas, porque seguram muito o calor. E por isso também são chamadas de caçarolas ou Dutch Oven. E aí, qual você prefere, Staube ou Le Crozet? Compra pelo link do UOL que tem oferta. Música Legenda Adriana Zanotto